Bem, reativamos a Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora é uma comissão mista, que pretende realmente colocar a ciência e tecnologia como prioridade do Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar toda a mudança no marco regulatório e agora a grande luta é mostrar para a sociedade a importância da ciência no impacto do desenvolvimento econômico, melhorar realmente a aplicação e inovação nas startups, para beneficiar os jovens que estão iniciando o processo empresarial e para isso nós temos que ter mais investimento, vamos trabalhar a questão do orçamento, impedir que haja contingenciamento dos recursos de ciência e tecnologia, lutar para ter mais pesquisadores, aumentando inclusive o valor das bolsas de mestrado, doutorado, que estão defasadas e lutando pela manutenção do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.